Olá, internauta ligado no portal GAS, através do www.gas.com.br e através das nossas redes sociais. Estamos aqui com o atleta Fabiano Pessanha, nosso multicampeão internacional, continental, nacional no atletismo, principalmente nas provas dos 800 metros rasos e dos 1.500 metros rasos. O Fabiano que esteve neste final de semana no Troféu Brasil de Atletismo em São Bernardo do Campo, para tentar mais uma vez o título, porém houve um probleminha, houve um estiramento e o Fabiano acabou ficando fora da final dos 800 metros rasos e ele vai nos contar o que aconteceu neste final de semana lá em São Bernardo, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde, pois é. O Troféu Brasil como última tentativa de obtenção para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que seria a terceira Olimpíada e também como a principal prova para isso. Nós focamos nosso trabalho para dois momentos de estar em condições de fazer o índice. O primeiro seria no mês de maio e o segundo, então, nesse início de julho. Estava realmente muito bem, muito bem preparado para isso. Fizemos uma longa preparação de seis meses para chegar bem no Troféu Brasil. Mas, infelizmente, então, num dia antes, o dia que antecedeu a semifinal dos 800 metros rasos, eu acabei sentindo uma distensão da panturrilha esquerda. Isso foi na sexta-feira? Isso foi, exatamente. Na sexta-feira, um treino muito mais leve do que os treinos todos que eu havia feito para essa competição. Mas, enfim, provavelmente eu já estava com o organismo, então, cansado em si dos treinos que eu havia feito, mas em outras, em compensação, certamente muito bem preparado para a obtenção do índice, porque a gente sabe que quanto mais bem preparado está, mais no limite está também, né? Sim. muscular e propenso a ter alguma lesão. Ela vinha bem tênue mesmo. Exatamente. Estou quase lá, mas pode... É, exatamente. Inspira sempre muito mais cuidados ainda, né? Foi um baque muito grande para nós, né? Foi uma paulada com eu e meu irmão, que estava junto comigo lá, sentimos porque, poxa, um dia antes da... Tanto treino foi feito para isso, para um dia antes sentir uma lesão muscular, né? E, realmente, ela me tirou do combate, vamos dizer assim, das esperanças de fazer o índice para as Olimpíadas. Igual no sábado, então, eu fui para a semifinal, eu corri a semifinal mesmo assim, à base da adrenalina, da emoção, né, de ser a última tentativa e de eu ter que descarregar de alguma forma aquela emoção. Corri mesmo assim, mas não tive condições, então, de classificar para a final. Ainda fiquei com o nono tempo, os oito entraram, né? Fiz uma boa marca, mas, enfim, que não me colocou na final e, infelizmente, então, não podendo ir para as Olimpíadas do Rio e daí afirmando mais aquela ideia que eu tinha já de, quem sabe, ser o momento de se aposentar na carreira de atleta. Então, essa é a notícia, né, principal. Esses acontecimentos em São Bernardo, qual é o resultado disso? Levam a uma parada profissional na tua carreira. Exatamente, eu já pensava nessa aposentadoria mais tardar após as Olimpíadas do Rio. A minha última prova seria, né, mais tardar dia 14 de agosto, quando seria a final dos 800 metros na Olimpíada. Caso eu não viesse a classificar, eu já tinha ideia, realmente, de que o dia seria, o dia 3 de julho, na final do Troféu Brasil. Acabou sendo o dia 2, então, por questão dessa lesão na ponturrilha, que me permitiu correr apenas a fase semifinal. Então, hoje, né, o Fabiano Peçanha, após 24 anos, né, de ter iniciado no atletismo, uma mega história, que teve muito mais alegria, sem dúvida nenhuma, do que tristezas, profissionalmente, está encerrando a carreira. O Fabiano Peçanha, que esteve em duas Olimpíadas. Esteve em Pequim, 2008, em Londres, em 2012. Agora, tentava esse objetivo do Rio de Janeiro, em agosto próximo, não vai ter. Mas o Fabiano tem uma história riquíssima. Conta um pouco pra nós dos seus títulos mundiais, títulos continentais. Conta um pouco do que que tu angariou e trouxe aqui pra Santa Cruz do Sul, lá pra tua terra natal também, que é Cruz Alto. Cruz Alto, é isso aí. Ou seja, trouxe pro Rio Grande do Sul. Conta um pouco dessas tuas conquistas, que são nossas gaúchas também, de Santa Cruz. Pois é, uma carreira que começou lá em 1992, né, em Panambi. Nasci em Cruz Alto, mas nós já morávamos em Panambi, porque o pai mantinha um projeto, em parceria da Prefeitura Municipal Local, que levava, então, os atletas da cidade em competições. Então, o interessante é que eu iniciei no atletismo. O atletismo se apresentou pra mim, né? Eu não precisei ir atrás do atletismo, afinal de contas, o pai já trabalhava com o atletismo antes mesmo de eu nascer. Já tava dentro de casa. Exatamente. Antes de mim, meu irmão mais velho começou a dar os primeiros passos. E só aos 10 anos, então, que a gente começou a dar os primeiros passos. Foi aos 15 anos, ali, que eu tive a primeira conquista expressiva, a nível nacional, numa São Silvestrin, em São Paulo, né? E foi o momento, então, que o Brasil e a minha família viu em mim um potencial atleta, né? Não apenas um participante de eventos, mas sim um atleta que pudesse pensar numa carreira profissional. E ela realmente se tornou logo depois, né? Nas categorias de base. Aí fomos o primeiro da história do Rio Grande do Sul, em 2001, a conquistar um título Panamericano Juvenil, na Argentina, né? Já morando em Santa Cruz, né? Foi muito legal aquele momento. Na época, representava a equipe da universidade. Foi uma coisa muito nova para o estado do Rio Grande do Sul, inclusive. E, a partir daí, foram os anos dourados aí, né? Que a gente pôde viver aqui nessa cidade. 2002, 2003, com a ida para os Jogos Panamericanos, em Santo Domingo. Uma recepção colorosa, desde o aeroporto, o Saudado Filho, lá em Porto Alegre. Desfile em carro de bombeiro aqui na cidade. Depois, a grande conquista da carreira, que eu considero o título mundial universitário de 2005, na Turquia. Não tem como deixar de não citar aí, né? As duas Olimpíadas, o objetivo de todo atleta, do atletismo, é chegar nos Jogos Olímpicos. Conseguimos alcançar em 2008, conseguimos repetir em 2012. Sempre com essa mesma forma familiar de trabalhar. Isso engrandeceu ainda mais essa nossa história, né? E, paralelo a isso, eu acho que o Fabiano não seria, talvez, o Fabiano lembrado hoje, se não fosse as coisas que eu fiz sempre fora das pistas, né? A luta que eu tive pelos nossos atletas, dentro do atletismo nacional, né? As calças sociais, agora está aí tocando a Associação Medalha de Ouro, enfim. Eu acho que acaba sendo a obrigação de todo atleta que tem condições fazer um trabalho fora das pistas, ou dos campos, ou das quadras, né? Que é isso que ele vai poder, depois da carreira, levar. E isso é o que vai fazer com que o término da carreira também não seja tão doloroso, né? Afinal de contas, eu encerrando hoje, tenho todo um projeto social aí para me motivar e para tocar daqui para frente. E daí, sim, não tem idade para se aposentar, né? Claro, não é uma separação do Fabiano do atletismo, do esporte. É apenas uma parada, uma carreira profissional. Vai continuar competindo em eventos de menor porte. O Fabiano, que, aliás, nesta terça-feira, vai ser um dos 25 condutores da Tocha Olímpica aqui em Santa Cruz do Sul. Ele provavelmente vai fechar esse revezamento da Tocha Olímpica aqui em Santa Cruz, no trajeto ali da Praça Getúlio Vargas, a Praça da Matriz, da Catedral. E, Fabiano, conta para nós o que vem depois, então. O que a Associação Medalha de Ouro, que é uma entidade que você criou e que agora virou uma equipe, uma equipe forte aqui já no Rio Grande do Sul, que sucedeu aquela equipe da Unisc. Me conta o que é que vocês têm preparado para ambos, para esses atletas novos talentos que apareceram aí para o segundo semestre, enfim, para o próximo ano. O mais legal da nossa entidade, desde já, é o que o atletismo me proporcionou, que é a formação. Isso é o nosso primeiro... A razão da existência da AMO é a formação dos atletas que integram ela. Isso se dá hoje muito em razão da parceria com a universidade, por exemplo, onde eles têm bolsas de estudos. Dez dos nossos atletas têm bolsas de estudos para ter uma graduação, por exemplo. A gente sabe que o atletismo deve ser um meio e não um fim na vida de cada um. Todo mundo tem um fim de carreira como eu e, após isso, tem que ter alguma... Uma contenção na vida do próprio Fabiano. Exatamente. E, graças a Deus, eu também sou formado em educação física e tal. Então, isso nós já temos bem estruturado na entidade. E, fora isso, também temos esse aspecto, além de formação, esse aspecto de rendimento mesmo. É uma equipe que participa de eventos a nível de todos os níveis, municipal, regional, estadual, nacional e internacional. A AMO já esteve em seis países, já esteve em sete ou oito estados do Brasil. Enfim, já participou de uma enormidade de competições. Nesse primeiro semestre tivemos títulos em categorias de base, por exemplo, juvenil, com a Gabriela, com a própria Jaqueline, que entregou a seleção brasileira adulta no Ibero, arremessadores, saltadores. Muito legal já o que está sendo conseguido, está sendo possível dar continuidade dentro dessa entidade. E, agora, também, com a parceria com a Unimed, com o oxigênio de podermos tocar esse nível competitivo até o final do ano, mas com um grande objetivo, já nesse semestre, também, de ampliar para a escolinha da entidade. Nós queremos abranger muito mais do que uma equipe competitiva, que tem um número pequeno de atletas, que é aquilo que a gente consegue ainda dar um certo aporte, né? Mas iniciar já com a escolinha da AMO, que é para abranger mais do que 300, 400 crianças aí. E dizer que a Associação Medalha de Ouro, que é uma entidade que reúne não apenas atletas, mas pessoas de vários segmentos, de atividades aqui de Santa Cruz do Sul e da região, está sempre aberta a novos apoios, né? A Fabian tem esse grande apoio recente, conquistado da Unimed, vários do Toquari e do Rio Par. Mas a entidade também é uma associação que está aberta a receber apoios e precisa receber nós apoiadores. Com certeza, né? Pela dimensão dos resultados dos nossos atletas, né? Realmente, os apoios se tornam pequenos pela felicidade que a gente tem, na verdade, de onde os nossos atletas chegam, né? Não é uma viagenzinha, né? Tipo, para a Vera Cruz, os nossos atletas têm que fazer viagens, às vezes, até para fora do país. Então, felizmente, isso acontece, né? A dimensão da equipe vai crescendo cada vez mais. E por outro lado, então, os apoios das pessoas. Tem que ter suporte para isso, né? Até em nome do presidente nosso, o João Beltrame, aí a gente tem feito ações sociais para manter a AMO. Esse ano teve a segunda, o nosso segundo jantar baile, foi um sucesso, né? Com mais de 400 pessoas, né? E, aos poucos, as entidades também, as empresas estão percebendo, né? Que é muito legal. O atletismo, ele é muito além dos resultados, ele é um extremo formador, né? Da questão educacional, da questão da saúde. Se bate tanto na teca de prevenção de saúde, da questão... A solução, na verdade, do nosso país está ligada totalmente à educação, né? Só através dela a gente pode ter algumas melhorias no futuro. E o esporte é uma das principais ferramentas para essa questão educacional, né? Então, só aí já tem inúmeras razões aí para investir em projetos como é o da Associação Mandela de Ouro, né? Então, está aí. Fabiano Peçanha, agora deixando a carreira profissional, mas ainda não vai se separar do esporte, nem agora, nem nunca, pelo jeito. Sim. E está aqui apresentando a AMO, a Bem da Verdade, para que você, que tiver interesse, venha apoiá-lo. E também, não só o atletismo, como também todos os outros esportes. Santa Cruz é rica em termos esportivos e merece, as pessoas precisam de bastante ajuda do público. Então, Fabiano, muito obrigado pela visita aqui na redação integrada do Portal Gás e Gazeta do Sul. Também esteve nos estúdios da Rádio Gazeta AM, da Rádio Gazeta FM. Muito obrigado por tudo que você conquistou até agora, trouxe de conquista nesses 24 anos de carreira profissional. E força aí nos futuros projetos sociais, enfim, esportivos, e da sua vida profissional daqui para frente. Eu que agradeço sempre, as portas abertas na Gazeta, no grupo de comunicações. A gente sabe que a gente só é lembrado como atleta se as pessoas ficam sabendo dos feitos, vamos dizer assim. E as pessoas tomaram, com certeza, conhecimento dos feitos através dessa divulgação que sempre se teve. E realmente é uma fase, simplesmente isso mesmo. Como atleta profissional, que realmente encerra, encerra para todos. A gente só tem que agradecer. Muito obrigado, Fabiano, nosso amigo. E você, internauta, continue acompanhando este e outros assuntos esportivos e outros assuntos no Portal Gás, www.gás.com.br e através das nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.